Hoje eu tô jogando tudo fora Tudo que não presta mais Todo o lixo que juntei Nos meus becos e quintais Tô falando de loucura, tô falando de viver A hora clara, a sorte escura Descobrir o que se é e ser Pois é preciso ser honesto Se cada dia é diferente Sou um anjo e não presto Sou só eu no meio dessa gente Tô cansado de bancar o herói de mim ou do bem Abra a porta, eu quero mais Eu quero ser sincero com alguém Desde que eu respire o ar livre da rua Sem parar pra discutir Desde que eu passei minha loucura Gentilmente por aí Et que eu veni de mim ou do bem Eu quero ser sincero com a mulher E assim eu te deixando um bus E assim eu te deixando um bus E assim eu te deixando um bus Pois é preciso ser honesto Se cada dia é diferente Sou um anjo que não presta Sou só eu no meio dessa gente Tô cansado de bancar o herói de mim ou do bem Abra a porta eu quero mais, eu quero ser sincero com alguém Deixe que eu respire o ar livre da rua Sem parar pra discutir Deixe que eu passei minha loucura Gentilmente por aí Deixe que eu veni Deixe que eu veni